de trabalho para os desempregados. As vagas ofertadas pelo Cine Manaus nesta terça-feira são seis para costureira de máquinas industriais, quatro para bombeiro hidráulico, cinco para motorista carreteiro e mais cinco para servente de obras, duas são para motorista de caminhão e para cozinheiro industrial, auxiliares de cozinha e de limpeza, uma vaga cada. Prepare o currículo e boa sorte. Acessando o site do Ministério do Trabalho, você pode se habilitar a uma dessas vagas. Mais uma vez, boa sorte para você. Após 21 dias de paralisação das agências bancárias, as atividades retornaram na maioria dos bancos. Suelen Ribeiro. Boa tarde, Roberta. Pois é, até ontem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BASA ainda estavam em greve. Hoje, pela manhã, durante a Assembleia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil entraram em acordo e os funcionários voltaram ao trabalho. Apenas o BASA ainda continua em estado de greve. Aqui comigo está o Alcindo Jatobar, ele que é diretor de assuntos jurídicos da Federação dos Bancários Norte e Nordeste e funcionário do BASA. Alcindo, qual foi o impasse para que os funcionários não voltassem ao trabalho hoje? Bem, o Banco do Amazonas está numa situação atípica. A proposta apresentada aos funcionários do BASA ficou bem aquém dos demais bancos públicos, principalmente com relação ao nosso piso salarial, que é um dos mais baixos e inferiores, inclusive o da FENABAN. Um banco público federal de desenvolvimento regional com piso desse é uma vergonha. Os funcionários não aceitam. E, em decorrência disso, resolvemos manter a paralisação. até amanhã, onde haverá uma reunião em Belém, às 9h30, com a diretoria do BASA. E caso essa proposta não seja melhorada, os funcionários do BASA permanecerão de greve até que haja uma solução para o problema, principalmente do piso salarial e do plano de carreira e salário do funcionário do banco, que desde 1994 vem sendo discutido e não é implantado. Obrigada. Volto com você, Roberta. Obrigada, Suelen, pelas informações. Com a greve, os trabalhadores que retornaram ao trabalho conquistar um reajuste de 9% e aumento de 12% no piso da categoria, que vai passar de R$ 1.250 para R$ 1.400. Eu vou conversar agora mais um pouquinho com os meninos da banda Demodê que estão aqui. Eu já bati um papo aqui com o Bruno, mas eu quero falar com o Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bom? Olá, tudo bem? Nosso personagem do Puro Talento. Gostou aí de se ver na matéria? Gostei, gostei. E eu queria que você falasse, o Bruno já contou um pouquinho do começo da carreira de vocês, fala do nome, como é que surgiu esse nome Demodê, que é um nome bem curioso, bem diferente. Demodê é uma palavra de origem francesa. Ela, na verdade, é uma música do Legião, chamado Baderman of Blues, que fala exatamente disso daí, de garotos dessa idade que estão começando a rejetar coisas do passado. E esse é o nosso objetivo, que é pegar músicas antigas e tocar por garotos de 15 até 22 anos. E esse rock que vocês tocam não sai de moda de jeito nenhum? Não sai de moda de jeito nenhum. Todo mundo gosta do rock dos anos 80. Só não quem tem mau gosto, né? Olha só, vamos deixar os contatos, Gabriel? Eu sei que tem e-mail, tem vários telefones aí. E para quem quiser contratar a Demodê, quiser conhecer mais o trabalho de vocês? O contato é o telefone 9128-8169. Repetindo, 9128-8169. O telefone de contato seria 914-7661. E tem também o e-mail que você passou para a nossa produção. É, seria o meu e-mail que seria biel-gsm-hotmail.com biel-gsm-hotmail.com É tudo em letra menústica lá mesmo e junto. Olha, obrigada. Vocês ficam com a gente ainda até o fim do programa, que já já vocês tocam mais. Tá bom? Olha só, a seguir o Renato Seisel e o Orlando de Souza dizem quem é o convidado do lado B. O intervalo vem chegando ao som da Demodê. O intervalo vem chegando ao som da Demodê. Dream of, 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 dream of. Irmão! Irmão! E uma fantástica vitrine da capacidade produtiva de nossa gente. Participe das novidades tecnológicas e o melhor da Amazônia esperam por você. FIAN 2011, de 26 a 29 de outubro. Realização SUFRAMA. Governo Federal. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Nery, 957 Centro Manaus. Já voltamos com o último bloco, meio de revista, passa rápido. Eu quero aqui agradecer a presença dos meninos da banda Demodê. Bruno, Gabriel, meninos, obrigada por terem vindo. Gabriel, vamos reforçar mais uma vez os contatos da banda? Telefone 9128-8169. Outro telefone de contato também seria 914-7661. E tem o e-mail também? O e-mail também. O e-mail seria biel-gsm-hotmail.com, tudo minúsculo. Bruno, tem o Facebook também de vocês? É, a gente pode procurar a gente no Facebook como Banda Demodê, com acento D, E, M, O, acento no O e D. Reforça aí de novo o Facebook? D, a banda, da banda Demodê, sem um A na frente. É, banda, D, M, O, acento, ciclo flexor e D de novo. Olha, parabéns, sucesso pra vocês, quando vocês gravarem o CD, voltem aqui com a gente. Tá bom? Eu quero aproveitar aqui pra reforçar um recadinho pro telespectador do Meio de Revista. Se você também é um puro talento, assim como o Gabriel e os meninos aqui da banda Demodê, é só entrar em contato com a gente, tem o telefone da redação, 3215-2616. Eu vou repetir o telefone, 3215-2616. Quem sabe você não vira a próxima estrela do quadro Puro Talento, aqui do Meio de Revista, já pensou? Então é só entrar em contato com a nossa equipe, que a gente fica muito feliz em receber a sua ligação. Terça-feira tem Lado B com Orlando e Renato. Sempre um convidado especial com um papo pra lá de interessante. É com vocês, meninos. Hoje é dia muito legal. Tem essa feira do dia da semana, não é não? Eu acho, eu acho que sim. É o dia do Lado B, Roberto. Adriano Goubert, diretor do teatro direcional, dono de casa de boliche, uma ditadora cultural. Teve uma conversa muito interessante, diferente da que a gente vem tendo. Convide aí os seus telespectadores pra assistirem hoje, 11 da noite, do Lado B. Valeu, Roberto. Roberto, vem pra cultura ver. Beijo, Roberto. Beijo, Renato. Beijo, Orlando. Então fica o convite pros telespectadores do Meio de Revista assistirem o Lado B. O programa está terminando, mas continua nas redes sociais. Aliás, no nosso Facebook tem promoções exclusivas para o internauta. Então, acesse o nosso Twitter e o nosso Facebook. Se você quiser, pode entrar em contato com a gente também por e-mail. O endereço é meiodirevista.com Amanhã o quadro Você Pergunta, a gente responde. Vai trazer dicas para os universitários que querem se dar bem na hora da entrevista de emprego. Aproveite o restinho da sua terça-feira. Fique agora com o som da banda Demodê. Tchau. Tô trancado em casa, não posso sair. Papai, esse tempo passa. Minha música não posso mais ouvir. E assim não posso nem me concentrar. Tá com nada de física, literatura ou gramática. Só gosto de ir, eu sou sexual. E odeio química. Não posso nem tentar me divertir. O tempo inteiro tenho que estudar. Fico só dois anos e vou conseguir. Fica no trânsito vestibular. Tá com nada de física, literatura ou gramática. Só gosto de dito, dança sexual E odeio química, química, química O normal é dentro de um giz Chegou dentro do nosso ritual O que diz que o que sai é tão gratuito Até o nosso texto musical Ter carro do ano, ter bem-afores Vagar e posto, ter pistolão Ter fio na escola, velha na Europa Com tanta bancária, comprar feijão Ter responsável, estou convicto Cidadão, modelo, foguês, quadrão Você tem que passar no vestibular 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 Está com nada de física Literatura ou gramática Só gosto de dito, gosto sexual E odeio química, química, química E odeio química, química, química Tchau, 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 tchau Obrigado.